Mas mesmo isso, de entender o que são os números, é algo ainda mais profundo do que a simples matemática. E isso é muito, muito, muito difícil de entender e de interiorizar, porque nós vivemos há milhares de anos tendo uma crença muito limitada acerca do que é a nossa existência. Oi pessoal, meu nome é Joyce, sejam bem-vindos ao meu canal do Project Joy. Tudo bem com vocês? Bom, desde o meu último vídeo, tenho recebido muitos comentários e muitas mensagens. E uma das mensagens que eu recebi, e chamou muito a minha atenção, porque era algo que eu já queria partilhar com vocês já há algum tempo. E me deu a intuição e a vontade de partilhar isso aqui com vocês. E a mensagem foi o seguinte, me perguntando como é que eu posso provar que essa teoria está certa? Como é que eu posso provar que eu estou certa? E eu devo dizer para vocês, pessoal, que... Quando eu recebi essas intuições, quando eu recebi essas visões e comecei a entender todas essas coisas que eu estou aqui explicando para vocês, A primeira coisa que veio na minha cabeça, a primeira questão que veio na minha cabeça foi exatamente isso. Como é que eu vou provar que essa teoria é a peça-chave que faltava para a gente entender tudo aquilo que precisamos de entender sobre a nossa existência? E eu passei muito tempo batendo a cabeça, tentando entender como é que eu deveria dizer ou o que eu precisaria de dizer para poder explicar e provar, para ser mais concreto, para poder provar que essa minha visão e essa minha intuição está certa. Aí quando nós vamos olhar para as três primeiras leis fundamentais para entender a geometria da existência, nós chegamos à seguinte conclusão. A primeira é que tudo tem consciência, a segunda é que o tempo é relativo e a terceira é que o movimento não existe. Quando a gente para para questionar e entender como provar que isso aqui está certo, nós chegamos à conclusão do seguinte, que tanto na primeira como na terceira afirmação nós podemos passar o resto da nossa vida tentando provar tanto com dados científicos, com dados espirituais, com imensas visões diferentes sobre isso e todas elas vão se provar certas porque todas elas estão de fato certas, porque tanto pode ser provado, dependendo da visão, que tudo tem consciência, como tudo pode ser provado também que tudo não tem consciência. E da mesma forma que a gente pode explicar em relação ao movimento. Nós aqui na terceira dimensão, nós não conseguimos ter a visão necessária para conseguir explicar isso de uma forma linear, de uma forma tridimensional. Em outras dimensões, no momento em que nós estamos mais desenvolvidos, sim, nós já vamos conseguir explicar e provar que o movimento não existe. Mas aqui, estando aqui na terceira dimensão, tanto a primeira afirmação como a terceira afirmação, nós não vamos conseguir provar realmente. Porque são, de uma certa forma, teorias. É muito mais lógica, é muito mais filosofia do que ciência propriamente dito. E nós vivemos num mundo em que aquilo que manda é a lógica, aquilo que manda são os fatos, aquilo que manda são as provas concretas. E agora, nessa nova forma de olhar para a nossa existência, nós precisamos de entender que o universo é subjetivo. E tem muita coisa subjetiva, tem muitos ensinamentos, muito conhecimento que é muito mais subjetivo do que lógico. E nós precisamos de entender a lógica desse lado subjetivo do universo, senão a gente não vai conseguir chegar lá. Mas então, dessas três afirmações, a única que nós podemos ter alguma conclusão ou falar alguma coisa sobre é a segunda afirmação, que é o tempo é relativo. Por isso, vocês têm que concordar comigo que, se nós comprovarmos que a segunda afirmação é verdadeira, então a primeira e a terceira são automaticamente válidas, porque estão as três representando uma mesma teoria, um mesmo conceito. Por isso, a única forma de provar que essa teoria não é válida, digamos assim, que não é correta, seria provando que o tempo é linear. Ou falando de outra forma, a única forma de provar que eu estou certa, que essa teoria está certa, é provando que o tempo é relativo. E nós temos um grande mestre, um grande gênio, que já há mais de 100 anos, ele comprovou para a gente, já para todo mundo, que o tempo é relativo. Por isso, nós até hoje, apenas não soubemos entender o quão profundo é entender a relatividade do tempo. Isso porque, desde o início da nossa existência, há milhares de anos, principalmente aqui na Terra, nós andamos olhando para a nossa forma de viver por dentro da caixa. Nós estamos olhando sempre uma visão do lado de dentro. E nunca olhamos as coisas do lado de fora, tentamos entender as coisas vendo do lado de fora. E a única forma de a gente conseguir realmente entender essa nova visão sobre a nossa existência é a gente desconstruir tudo aquilo que a gente conhece sobre tudo. E olhar para as coisas de uma forma diferente. E eu não estou dizendo aqui para vocês deixarem de acreditar naquilo que vocês acreditam, para vocês acreditarem em tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, e nada disso, por amor de Deus, não acreditem em nada do que eu estou dizendo aqui. Aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou passando as visões e as mensagens que me foram ditas, e eu quero que vocês entendam com a vossa própria lógica. E por isso eu quero que vocês façam as vossas próprias pesquisas e tirem as vossas próprias conclusões. Aqui nos meus vídeos, eu não quero estar falando sobre teorias de conspiração, sobre confrontos políticos ou laborais, ou de... seja lá o que for. É claro que eu vou ter que mencionar de uma forma ou de outra, mas eu não vou querer estar aqui me posicionando de forma alguma, porque... não existe motivo para eu me posicionar nisso. A única coisa que eu quero explicar aqui para vocês é uma nova forma de olhar para a nossa existência, uma nova forma de entender como é que nós existimos. Porque quando a gente começa a entender toda essa teoria, a gente começa a explicar tudo aquilo que existe e já existiu e pode existir nesse universo. E por isso é tão importante olhar para isso com mais cuidado. E outra coisa muito importante também que eu queria falar aqui com vocês é o seguinte, que é... Gente, vocês não têm noção do quanto é difícil para mim estar aqui fazendo esses vídeos para vocês. Eu sou uma pessoa muito reservada. Eu, se pudesse, eu viveria no meu canto, no meu mundo, na minha caverna, como diz o meu irmão. Porque eu realmente não gosto de estar interagindo muito. realmente no meu trabalho, no meu trabalho diverso, tem muita interação com pessoas, mas porque eu me obrigo a isso. Mas eu, Joyce, pessoa, eu gosto de estar no meu canto. Por isso, se vocês me dissessem, ou se alguém me dissesse, você tem que ir fazer vídeos para o YouTube. Nunca. Nunca na minha vida. Aliás, se alguém me dissesse isso há dois anos atrás, na série, eu ria tanto, tanto, tanto na cara dessa pessoa que... Eu não tenho mesmo forma de explicar para vocês. Só quem me conhece é que sabe. Eu sou mesmo um bicho da caverna. Por isso, estar aqui fazendo esses vídeos para vocês não é uma coisa muito confortável para mim. E... No momento em que eu comecei a ter essas visões e comecei a entender toda a nossa existência e como explicar toda a nossa existência, eu... tive esse compromisso. Esse compromisso com a espiritualidade de... passar essa mensagem para o meu mundo. E... custe o que custar, eu teria que passar essa mensagem. E nesse caso, aquilo que me custa é ter que me expor à minha pessoa. Mas... é por uma boa causa. E... isso para dizer que eu não estaria aqui se eu não acreditasse de verdade naquilo que eu estou falando. eu não estaria aqui se eu não acreditasse com todas as minhas forças e com tudo aquilo que... eu amo. Naquilo que eu estou falando, naquilo que me foi passado, nesse conhecimento que me foi passado. e eu acho que é muito injusto e muito egoísta da minha parte eu entender tudo isso, me ser passado esse conhecimento e não partilhar com ninguém. Porque, vejam bem, se põe na minha posição, se vocês tivessem realmente algo tão diferente para explicar para todo mundo, algo que fosse completamente fora daquilo que todo mundo alguma vez pensou, mas você soubesse e tivesse a certeza com tudo aquilo que todos os poros do seu corpo e todas as células e você soubesse que aquilo é a resposta certa, vocês lutariam ou não por isso? E é aquilo que eu estou fazendo aqui agora. É... como já disse, não é fácil para mim estar aqui, mas eu estou fazendo essa melhoria, estou fazendo esse trabalho interior, essa meditação, essa adaptação, essa readaptação à nova pessoa que eu preciso ser para poder encarar essa nova atividade e poder encarar essa missão que o universo me passou. E por espaço também, a todos vocês trabalhadores da luz que são também nossos... somos também colegas, amigos, irmãos, que não se deixem ofuscar pela luz ou pelas mensagens ou pela informação de ninguém. Todos nós estamos explicando as mesmas coisas, mas em pontos de vista diferentes. religiosos, seja a nível, a ponto de vista religioso ou até mesmo espiritual, porque não confundam, religião é uma coisa, espiritualidade é outra. A religião é apenas uma percentagem muito, muito, muito mínima da espiritualidade. e dentro da espiritualidade também existem vários níveis, porque tudo vai depender do quão acordado você está, porque também existem vários níveis de acordado, mas pronto, isso é conversa para outra altura. E por isso são sempre pontos de vista diferentes sobre uma única verdade. Podemos passar milhares de anos e provar, seja lá o que for cientificamente, nós vamos chegar sempre a uma única conclusão, sempre a uma única, um único padrão. Vai ter sempre um único padrão. E é esse padrão do universo que a gente precisa de entender. Entender a lógica com que o universo conversa, a lógica com que o universo tenta e quer se comunicar. Que, nesse caso, é sim através dos números, que o universo é apenas números, mas mesmo isso de entender o que são os números é algo ainda mais profundo do que a simples matemática. E isso é muito, muito, muito difícil de entender e de interiorizar porque nós vivemos há milhares de anos tendo uma crença muito limitada acerca do que que é a nossa existência. Por isso, eu estou aqui numa posição muito complicada mesmo, porque aquilo que eu comecei a entender sobre quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos é algo muito mais profundo e muito mais complexo que eu posso me expressar por palavras. E é normal, vai ser completamente normal que as pessoas não acreditem em mim, que existem pessoas aí tentando dizer que eu sou doida ou que acham que eu estou aqui tentando vender alguma coisa. não, gente. Eu não estou aqui para nada disso. Eu estou aqui para passar uma informação que eu acho que é simplesmente a informação mais importante do mundo. Porque no momento que a gente entende isso, todos os outros problemas que existem no universo, literalmente, acabam por deixar de existir porque nós encontramos a solução. Desde as doenças, desde da nossa forma de existir no planeta, desde de tudo, 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 tudo. Todas as respostas para todos os problemas que nós temos vêm e chegam e se tornam claros e evidentes a partir do momento em que a gente entende a nossa existência, de onde viemos, que no caso é a geometria da existência. E para vocês que conhecem e já falaram e sabem sobre a geometria que falam sobre a geometria da existência, matemática, eu, por muitos anos, eu sou uma pessoa que sempre foi muito curiosa em relação à espiritualidade, geometria, matemática e sempre estudei muito de forma autônoma sobre essas coisas. e a geometria sagrada de um ponto de vista da espiritualidade são apenas as formas que são regulares repetidas no universo de uma forma contínua, ou seja, ela qual for qual for o elemento da natureza. E nós sempre vimos isso dessa forma, mas a geometria sagrada, a geometria da existência é muito mais mais do que isso, é a fonte, é a matriz, digamos assim, de como nós existimos dentro do espaço-tempo. E isso já é uma conversa ainda mais complexa de se ter. aí quando eu entendi isso dessa forma, aí tudo começou a fazer muito mais sentido. Mas pronto. Por hoje é isso, pessoal. O vídeo já está ficando muito grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, gente, por favor, compartilhem esse vídeo e todos os outros vídeos o máximo que vocês puderem para que essa mensagem seja passada ao máximo de pessoas possível. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui e um beijo no coração.